Tão longe de mim Onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Quiserá saber agora Quiserá saber agora Se esqueceste, se esqueceste Se esqueceste o juramento Quem sabe se és constante Sim, dá-me o teu pensamento Minha alma toda devora Da saudade, da saudade Onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Quiserá saber agora Se esqueceste, se esqueceste o juramento Quiserá saber agora Se ainda é meu teu pensamento Minha alma toda devora Da saudade O agrotormento Minha alma toda Quiserá sabe agora Minha alma toda Quiserá Panel A CIDADE NO BRASIL